Educadores de diferentes regiões unidos em um mesmo objetivo. Organizar o processo que vai escolher as 27 melhores redações de estudantes do ensino médio de escolas públicas estaduais. O tema deste ano é buscar voz para ter vez, cidadania, democracia e participação. Cada unidade da federação seleciona um texto que é encaminhado para uma comissão julgadora no Senado. A participação dos estudantes tem aumentado a cada edição do concurso. Está havendo agora uma maior procura, até porque está se desenvolvendo no Estado algumas ações em relação ao jovem senador. Principalmente o ano passado, que houve um trabalho mais próximo da Secretaria da Educação com os núcleos regionais, aí houve uma participação maior. As 27 melhores redações garantirão aos estudantes participar do programa Jovem Senador. Eles virão ao Senado Federal para vivenciar o processo legislativo e elaborar projetos de lei. Matérias que poderão até tramitar pelas comissões do Senado. Um aprendizado importante na formação da cidadania. Desperta no jovem cidadão, qual seria o papel dele para frente, dali para frente, no seu futuro. Qual seria o envolvimento dele na construção do país, nessa oportunidade mesmo de conhecer, de saber, de como delegar o poder que os senadores têm. Como eles delegam isso? São jovens se preparando para, no futuro, poderem escolher lideranças e terem mais consciência do que vão fazer com as suas vidas, com as suas opções. Mas também da sociedade presente, porque essa juventude participa da sociedade hoje. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Obrigado.